No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo e dessa vez eu vou mostrar pra vocês os melhores momentos de Grêmio e Ceará 2x0 pro Grêmio, ontem no Brasileirão de Aspirantes e mano, de novo ele, Elias Manuel, o cara tá jogando demais, é um monstro, é o Lukaku Tricolor cara, esse cara tem que tá no time principal do Grêmio, como é que a gente joga com Alisson, como é que a gente joga com o Léo Pereira, como é que a gente joga com o Jonathan Robert e... Jonathan Robert até gosta um pouquinho dele, mas o Elias Manuel é muito melhor que esses caras, velho, o Elias Manuel, ele é centroavante, mas ele tem o faro de gol e tem toda aquela, como é que eu posso falar, aquela habilidade, aquela, sabe, aquela força de jogador de lado também, ele é um cara absurdo, na frente ele não joga qualquer posição, mas vamos que vamos cara, eu quero mostrar agora os gols pra vocês e vocês vão falar o que acharam de Elias Manuel. Mas antes, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, nele vocês conseguem ver notícias, acompanhar jogos e tabelas de futebol, mano, bom desliga ao vivo no teu celular de graça, assistir ao vivo, futebol, só no futebol cara, baixa pelo QR Code ou pelo link que está na descrição, e vamos que vamos gurizada, vou mostrar agora pra vocês os melhores momentos de Grêmio e Ceará, gol de Elias Manuel, e eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam, beleza? Tamo junto, me segue no Insta, arroba Marlon NTG, valeu, fui! Grêmio segundo colocado, os times que até agora vão se classificando, o Wesley por Elias na área, bateu pro gol, gol! Gol do Grêmio, Elias, sete minutos e meio de partida, num passe perfeito do Wesley, baita visão de jogo, movimentou a bola na área, e aí... 1x0 o Grêmio. E o Grêmio mantém o objetivo, quer ampliar o marcador, chega com o Pitelo, o Wesley na passada, boa bola, Guilherme Guedes, tá na área, Pedro Lucas bateu! Gol do Grêmio, Pedro Lucas aos 9 minutos de etapa final, o Grêmio fez o gol e manteve a internação. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho